Les adjectives, demonstratives et possessives. Que raios é isso? O que é adjectives, adjectives, demonstratives, possessives? E eu sei que muitas vezes o fato de você ver essa nomenclatura, você já fala, ai meu Deus, a gramática deixou embora dessa aula. E não, fique aqui, porque hoje você vai descobrir como é simples isso. Quando você descobre do jeito certo, né? Em geral, existe muitas vezes, né? Ficou escrito tudo junto, mas é chega de se confundir entre essas palavrinhas traiçoeiras da língua francesa. Se, sete, sete, se, mon, ma, me, ton, ta, te. Tudo parece meio parecido, meio igualzinho, mas a gente vai descobrir aqui, na prática, como cada uma dessas palavras tem um significado diferente e é muito simples você usá-las assim que você passar pela nossa aula de hoje. Então, bora descobrir isso aqui. A gente vai começar com essas palavras que se chamam adjectives, demonstratives. E não precisa se afligir com esse nome, aliás, você nem precisa decorar o nome, só precisa entender qual é a utilidade desse tipo de palavrinha pra gente. Demonstratives são demonstrativos, ou seja, o próprio nome já indica pra gente o que é. Um demonstrativo é algo que mostra algo. São aquelas palavrinhas que você vai usar pra mostrar algo, como se você pudesse apontar pra alguma coisa. Então, quando eu digo, este, esta, estes, estas, mas eu tenho uma ótima notícia pra você. Porque gramática não precisa ser chato, não precisa ser pesado. Aliás, você nem precisa pensar na palavra gramática quando você quer falar francês. O que você precisa entender é pra que servem as coisas e como eu uso. Essa é a única utilidade que a gramática vai ter. Por isso que a gente não parte da gramática. Você também deveria estar aqui começando a descobrir como eu uso umas palavras pra me comunicar melhor. Essa é a única utilidade. Então, o que eu vou te mostrar hoje é como você usa essas palavrinhas pra expressar aquilo que você quer. Olha lá. É mais simples do que o português, como eu disse. Porque em português, eu não sei se você lembra, mas tem um monte de regras malucas. Este, esta, estes, estas, esses, estas. As palavras parecem todas iguais. A gente pronuncia essas palavras da mesma forma. Tem um monte de regras que determinam se tá certo ou se tá errado da forma que você tá dizendo aquilo. Quem aqui é bom em saber se você tem que falar este ou esse? Estes ou esses? Porque, sinceramente, eu mesma, no dia a dia, eu uso tudo mais ou menos igual. E aí, em francês, é muito mais simples do que em português. Então, é bem mais simples do que o português. A gente tem quatro opções dessas palavrinhas em francês. Que são as que estão escritas aqui ao lado. Se, set, set, se. Eu sei a pronúncia é idêntica, mas a forma de escrever é um pouquinho diferente. Então, se só existem quatro demonstrativos, a gente tem que entender quando é que eu uso cada um. E a gente vai começar com o mais diferentão. Que é o se. Se. Agora, eu quero que você faça o esforçinho e pronuncie junto comigo. O esforçinho não é porque é difícil, porque não vai ser, não. Mas é principalmente porque eu sei que você precisa sair, assim, das suas aluninhas de conforto. Que acha o francês lindo. Mas você precisa começar a falar junto comigo. Cucu. E aí, você precisa falar. S. Como que eu faço esse som, Elisa? Pra você fazer o som de ã em francês. Que é um som que não existe em português. A gente vai pensar que você tá falando a letra O. Tá? Como se você fosse falar O. Mas você vai deixar a sua língua encostando nos dentes de baixo. E assim, você vai dizer S. S. Quem aqui quer falar S? S. Fala aí. Repete. Não é o que quer. É quem tá falando, né? Quem tá repetindo aqui comigo. S. S. E o que significa esse S que se escreve C, E? S. Lembra que a letra E, em francês, ela tem um som fechado. É um som de ã. Então, quando eu vejo a letra C com a letra E, fica S. E a gente usa essa palavrinha que é um demonstrativo. Que serve pra eu mostrar alguma coisa. Ou pra eu indicar alguma coisa. Quando a próxima palavra significa... É esse no masculino singular. Tá? Então, você vai precisar começar a descobrir quais são os gêneros das palavras em francês. Mas, preste atenção que a gente tem aqui um detalhinho. Um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. E que vai fazer sentido também com a próxima coisa que eu vou dizer. Que é o seguinte. Essa palavra precisa, obrigatoriamente, começar com uma consonante. Consonante. Falei errado. Consonante. Quando eu quero mostrar alguma coisa. Por exemplo, a minha pulseira que caiu agora há pouco, né? Pulseira. Em francês, a gente fala bracelet. Que é masculino. Bracelet. Não sou assim, bracelete. D'acord? Então, bracelet. 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 É le bracelet. É masculino. É le bracelet. Então, como que eu vou mostrar? Tipo, esta pulseira, né? Em português, eu diria assim. Em francês, como a pulseira é masculino, eu vou falar ce bracelet. Ce bracelet. Percebe que bracelet começa com B, que é uma consoante. Então, por isso que eu posso usar o ce. E agora eu quero que você repita comigo. Ce bracelet. Aqui não escrevi em lugar nenhum essa palavra que eu vi aqui na minha frente. Mas eu vou pegar um outro exemplo. Este copo. Como que eu falo este copo? Ce ver. Ce ver. Começa com V, como a consoante. Ce ver. Ce ver. Vocês estão me deixando sozinha. Aqui ela está repetindo junto comigo. Está provado e comprovado pelas pesquisas de Harvard. Que se você repetir com a Elisa, nas aulas da Elisa, você vai dominar o francês. Agora, se você ficar só ouvindo passivo ou passiva, pensando, ai, que lindo seria falar francês. Mas não está nem tentando repetir. Nem baixinho, assim, bem baixinho, que só você escute. A tendência é que você fique sempre sonhando com o francês e nunca coloque em prática. Então, bora lá. Repete comigo. Ce ver. Ce bracelet. Então, quando a próxima palavra começa com uma consoante, e é masculina, eu vou usar ce. 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 Repeti várias vezes aqui. Vamos aqui à próxima. Olha aqui a próxima palavra. Se escreve c-e-t. C-e-t. Em francês, c-e-t. E olha a explicação. A gente usa esse sete, a gente fala assim, sete, sete, quase sete, mas esse final é mais curtinho, sete. A gente usa essa palavrinha quando a palavra seguinte é masculina. Poxa, Elisa, mas como assim? Você acabou de explicar pra gente que quando a palavra é masculina, eu uso ce. Só que tem aqui a virada, que é aquela primeira palavra quando a palavra começa com uma consoante. E aqui, quando a palavra começa com uma vogal. Deixa eu achar aqui alguma. C-e-t. Este é o lugar. C-e-t-en-droit. C-e-t-en-droit. A palavra é masculina. Lugar é masculino. Se fala endroit. Mas começa com a letra E. E é uma vogal. Então, a gente tem ce, que é usado quando a palavra seguinte é masculina, singular, começa com uma consoante e a gente tem sete, que é usado nos mesmos casos quando a palavra começa com uma vogal. Matheus mandou aqui. C-e-t-en-droit. C-e-t-en-droit. Joana. Super. Então, são vários casos. Vocês podem ir colocando aqui os casos que vocês querem. A Sônia colocou o seu livro, o seu crayon. Perfeito. Essas duas palavras começam com uma consoante e são masculina. Cet arbre. Uma árvore. Em francês é masculino. Eu falo an-arbre. Então, é cet arbre. Esta árvore. Cet arbre. E eu vou usar esse cet feminino. Malvina, esse que você mandou é diferente, porque é o feminino e é o próximo passo que a gente vai ver. Ponto importante que a Ana Luísa Vieira até colocou, e deixa eu trazer isso aqui para você também, é que quando a palavra começa não só com uma vogal, mas com um H, a gente também pode usar o cet. Como no caso de cet hotel. cet hotel, hotel começa com H, hotel, e eu vou usar o cet, tá? Para que que tem essa diferença, então? Vamos entender o uso, porque isso vai fazer ficar muito mais simples a explicação para você. A gente usa isso simplesmente para simplificar a pronúncia, porque seria muito complexo eu falar ce hotel, ce avion, ce arbre, fica meio travadão. Então, para eu conseguir pronunciar de uma forma mais fluida, eu vou acabar usando esse cet. E aí, a confusão que às vezes as pessoas fazem é o seguinte, é que o som de cet, cet, é exatamente o mesmo som da palavra no feminino, que é a terceira que está aparecendo aqui na nossa lista. Cet, que se escreve c-e-t-t-e. 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 E cet, que é usado, então, quando a palavra é feminina, feminina singular. E aí, tanto faz se é com vogal ou se é com consoante. E a pronúncia é idêntica do masculino cet, tá? Então, alguns exemplos. Cet histoire. Sônia, no caso, histoire é uma palavra no feminino, tá? É uma história ou esta história. Cet histoire. Cet histoire. Cet histoire. Então, cet histoire, desta forma. Cet histoire é feminino. Eu vou usar o cet. Percebe que se eu só falar para você cet, você não sabe se é feminino ou se é masculino. Você não sabe se é cet ou c-e-t-t-e. Vai depender da próxima palavra. Wesley falou, cet construction é formidable. Ótima frase, usando cet. Cet construction. Une construction, cet construction. Joana, cet fleur. Cet fleur. Cet histoire. Cet boulangerie. Estou lendo aqui os exemplos que vocês mesmos estão criando. Inclusive, essa é uma ótima coisa de você começar a fazer cada vez mais para você lembrar daquilo que você cria. Daquilo que você aprende, né? Não adianta você só assistir uma aula. Você precisa aplicar o conhecimento. É assim que a gente transforma a informação em conhecimento. Quem estiver aqui só assistindo a aula sem tentar colocar em prática, sem errar junto comigo, vai acabar perdendo a oportunidade de aprender. E vai deixar isso como uma informação. A gente usa também esse último aqui, que é o C. Se escreve C-E-S. Ou em português, C-E-S. E eu não vou falar esse S. Eu vou falar C. C. E eu uso esse aqui. Agora ficou simples, hein? Quando é que eu uso isso? Eu uso sempre. Qualquer caso, quando é plural. Então, se é plural, a próxima palavra eu vou usar C, ok? Se eu não posso falar C-T-D-R-O-L, porque D-R-O-L é um adjetivo. Essas palavras que eu estou falando para vocês são substantivos, são nomes. Eu só vou... Não dá para mostrar este engraçado, sabe? Este engraçado não quer dizer nada. Esta pessoa é engraçada. Este homem é engraçado. Este menino é engraçado. Este filme é engraçado. Eu preciso de alguma palavrinha aí no meio. Entendeu? Ou seja, a gente usa essas palavras demonstrativas, que só existem quatro em francês. Duas para o masculino singular, uma para o feminino singular e uma para o plural, tanto faz se é feminino ou masculino. E aí eu vou usar essas quatro palavrinhas para demonstrar algo. Então eu preciso que a próxima palavra seja um substantivo, a non en français. E eu vou ter que olhar se essa palavra é feminina, masculina, plural ou singular. E se começa com uma consoante, se for masculina, se começa com uma consoante ou com uma vogal. Ai, Elisa, mas eu vou ter que pensar em tudo isso. Olha, sinceramente, você não vai ter que decorar isso, não. Isso é uma coisa que vai virando cada vez mais habitual para você. Então, quanto mais você usa, quanto mais você erra, mais você vai conseguir se lembrar e transformar, como eu disse, informação em conhecimento. Se zoazou? Exactement, Mariana. A Mariana está perguntando aqui se pode ser se zoazou. Pode sim. E aqui acontece uma coisa, que esse se no plural, c-e-s, quando a próxima palavra começa com o vogal, eu grudo o som delas. O som fica meio grudadinho. Eu digo, então, se zoazou. Se zoazou. Ali você está pedindo para eu repetir a pronúncia de set, tanto no masculino quanto no feminino, que é exatamente a mesma. Eu vou falar sete, sete, sete. E o que eu não posso fazer é falar sete, que não é sete, tá? Não é sete, não é sete, soteu, enfim. É sete. Eu paro o som na letra T. C'est chiant, son très belle. Então, aqui, presta atenção. Esse som precisa de um T aqui no final, Pauli. Por quê? Você está falando no plural, c'est chiant, tá? Então, aqui tem uma questão. Você colocou o C no plural, mas o chiant no singular, som faltou o T para você construir o verbo. Très belle. E esse belle está no feminino. Então, a gente tem uma falta de concordância na sua frase. Se você falar isso para algum francês, ou para alguém que fala francês, o pessoal vai entender o que você quer dizer. Mas a frase não está bem construída. E é muito bom que você tenha conseguido errar aqui, para que eu possa te mostrar isso. Então, são coisas que, às vezes, é só o fato de você reler, prestar atenção, que você consegue arrumar. Cet exemple, je prends ce plat dans ce placard. Placard, c'est masculin. Un placard. Cet exemple, je prends ce plat dans ce placard. D'accord? Mas você poderia falar dans cette armoire. Aí, sim, armoire é feminino. Elisa, mas você está me dando um nó na cabeça, porque aí eu vou ter que entender o que é feminino, o que é masculino. Mas como é que eu vou lembrar disso? A gente só aprende feminino e masculino usando... Existem, sim, algumas regras. Por exemplo, as palavras terminam com age e age. São, em geral, masculinas em francês. E são femininas em português, né? Por exemplo, uma paisagem. Un paysage. Uma viagem. Un voyage. Mas, de forma geral, muito parecido com o português, ok? Agora que a gente começou a ver isso aqui, vamos dar um próximo passo? Então, eu queria que você completasse com ce, sete, sete, c'est. Eu falo... Vou fazer assim... E aí eu falo o resto da frase, né? Para quem só está ouvindo. Mas se você está lendo, você está conseguindo ver aqui. E aí vamos completar a primeira frase. Que é... Enfant é beau. Como é que você completa? Em português, a frase vai querer dizer... Esta criança é bonita. Enfant é beau. E aí, presta atenção. Porque a gente tem aqui já uma dica para você não errar isso aqui. Que é a palavra beau. Ao invés de só pensar no som, pensa em enfant. Enfant é beau. Enfant é beau. Olha, a gente já tem de tudo aqui. Tem gente falando do ce, tem gente falando do sete, tem gente falando do sete no feminino, tem gente falando do ce. Então, vamos entender. Enfant, nesse caso, é uma palavra que está no singular. Então, a gente já descarta o plural, tá? Ce não pode ser porque a palavra está no singular. E agora a gente vai olhar para o adjetivo. Porque se eu não sei se enfant é feminino ou masculino, eu vou olhar para o adjetivo. O que está escrito aqui é beau. É beau. Beau significa bonito. Bonito. Se fosse no feminino, seria bela. Bela, tá? Então, tararã, enfant é beau. É como se eu estivesse mostrando a criança. E em francês, a gente fala enfant, que é masculino. A palavra enfant, que significa criança, é masculina em francês. E começa como? Então, é masculino, eu tenho que olhar de novo. Essa palavra, eu estou começando com uma consoante ou com uma vogal? No caso, você está vendo que começa com uma vogal. Então, eu preciso da consoante para conseguir pronunciar. O correto é, então, sete. C-E-T. Cet enfant é beau. Tá? Masculino. C-E-T. Cet enfant é beau. Cet enfant é beau. A segunda frase. Tadadã, maison é grande. Tadadã, maison é grande. Maison é grande. E aí, seria, se maison é grande, sete maison é grande, sete maison é grande ou sete maison é grande. Tem vários elementos em uma frase que vão me mostrando como que eu diria, né? Como que eu completaria. O verbo nos ajuda, o verbo vai me ajudar a entender se é singular ou plural, o aditivo me ajuda porque ele me ajuda a entender se é feminino ou masculino, e a própria palavra, né? Porque se você conhece aquela palavra, em geral, você vai saber. Então, pra quem disse sete, sete, no feminino, acertou. Sete maison é grande. Presta atenção. Tem gente aqui respondendo se. Mas olha a palavra grande. Grande. E em francês, com esse E aqui no final, isso é um feminino. Grande. Grande. Sete maison é grande. Vou escrever aqui. Sete maison é grande. Grande. Poxa, Elisa, mas esse lábio zon parecia mansão, mas não é, tá? Às vezes tem coisa que parece, mas não é. E aqui, realmente, a indicação é a letra E no final de grande, que obviamente significa grande, mas que está no feminino. Se fosse no masculino, seria grande. Terminando na letra D. Ok? E vamos à última. Arbre son grand. Eu coloquei o mesmo aditivo. Então, vamos lá. Arbre son grand. Como é que você completa? Ce, sete, sete ou cê? Arbre son grand. Ces arbres son grand. Olha que curioso. Árvores, em francês, é uma palavra masculina. Grand. Grand. A gente está em masculino e plural. Então, sério, Sônia, a gente tem aqui uma palavra masculino, plural. Poxa, plural, você não precisa nem pensar se é feminino ou masculino. Sempre vai ser a mesma. Ces arbres son grand. Se eu dissesse grande, estaria errado, estaria errado. Tá bom? Ces arbres son grand. Estas árvores são grandes. C, plural. Bravo! Bravo!